Estamos ao vivo, professor João Marcelo Madureira Torres, com um dos momentos mais esperados pelo coletivo Terra Negra, um dos momentos disparadamente mais esperados, que a gente estava doido para voltar com o nosso semanário, e aí sim, um semanário de atualidades de política internacional, por vezes também de política nacional, adicionando também pautas ambientais, que é muito importante, e já fica de aqui de antemão, que nós teremos participações mega especiais nas próximas semanas, como por exemplo, nosso querido amigo professor Hugo Fernandes Bio, como por exemplo, nosso querido parceiro também do Petit Jornal Tanguy Bagdadi, e diversos professores, como professores de história também, vão fazer parte aqui do nosso semanário, e hoje estaremos aqui, eu e o professor João Marcelo, dando pontapé, dando o novo pontapé inicial para o nosso semanário, que ansiedade, que coisa maravilhosa, viu? Para quem conhece a gente há bastante tempo, já sabe que o semanário é a menina dos nossos olhos, né? A gente sempre teve um carinho muito especial com o semanário, e estamos aqui nessa gélida noite, Belo Horizontina, para bater esse dedinho de prosa com vocês. Então, boa noite aí, João. Boa noite, uma satisfação enorme estar aqui de volta com o semanário, eu e o professor Vitor Augusto, que começamos esse projeto lá pelos idos de 2017, né, professor Vitor Augusto. O senhor nem sonhava que o que iria acontecer no futuro, professor Vitor Augusto. Nada, nada, nada. O senhor nem, não estava nem pela sua, nem pairava pela sua, brilhantemente, professor Vitor Augusto, o tenebroso processo que aconteceria, mas estamos aqui com uma satisfação enorme, e agora é a locomotiva, é o trem bala, né, que não vai parar, né, parceiro? Justo. Muito conteúdo, a intenção, assim, é o máximo de conteúdo possível, para a gente sempre trazer muita informação e com um bom dedo de prosa também. O mineiro gosta do dedo de prosa. E vale lembrar a todo mundo que a gente vai disponibilizar o áudio dessa live como o nosso podcast lá no Spotify e nos melhores agregadores de podcasts do nosso país, beleza? Então, a nossa proposta aqui é fazer uma apresentação do que de mais importante aconteceu na última semana, então sempre às terças-feiras à noite, que é o horário que casa, que bate certinho o nosso, a nossa agenda, e por isso todas as terças-feiras, 18 horas, a gente começa, beleza? Tranquilo? E aí, lembrando também que a gente tem que ter um momento Ciro Bottini, professor João Rácia, nós temos que comprar, 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 é isso aí, ó. E o momento Ciro Bottini vai começar com a nossa coluna, nossa queridíssima coluna da Rádio Band News FM BH, que nós, além das colunas praticamente diárias, bem curtinhas, como toda coluna de rádio tem que ser, nós ganhamos um programa semanal e que também está disponível no Spotify, e aí no formato de podcast. Se você não puder acompanhar na Rádio Band News FM BH aos sábados e aos domingos, às 16 horas, você pode acompanhar no Spotify da própria Rádio Band News FM BH, então não deixem de acompanhar o nosso programa semanal em que nós fazemos, de fato, uma... um giro de notícias com três grandes eixos temáticos do que de mais importante aconteceu na semana também, lá na Rádio Band News FM BH e aqui, aqui no YouTube, também na Twitch, também no Spotify, a gente vai ter uma posição mais abrangente em relação às notícias, tá bom? Eu queria já de antemão agradecer a Cássia Silva por ter se transformado em um membro aqui no YouTube, então muitíssimo obrigado, Cássia. Nós vamos disponibilizar para todos os membros aqui do YouTube, e na semana que vem a gente vai anunciar um novo programa de membros também para o canal do Telegram, que todas as notícias que a gente repercutir aqui com vocês, nós vamos disponibilizar lá no Telegram, no formato de um formato mais interativo da equipe do Coletivo Terra Negra com vocês via Telegram. Então, muitíssimo obrigado a todos que estão participando do nosso programa de membros e apoiadores. Além disso, não podemos nos esquecer que, apesar do público-alvo, do público geral do Terra Negra ser um público um pouco mais velho, de 25 a 40 anos, um público já formado nas universidades, a gente também tem uma plataforma de videoaulas. Se, eventualmente, você conhece algum pré-vestibulando, algum pré-concursando para os principais concursos do país, nós temos as videoaulas de Ciências Humanas e suas tecnologias disponíveis para vocês lá na plataforma da OLE. Então, não deixem de conhecer acessando o oleedu.com.br. Você vai ter na prateleira de produtos da plataforma da OLE o nosso curso completo para os principais vestibulares e concursos do nosso país, tá bom? E também temos um curso que é uma joia rara produzida pelo Terra Negra e, principalmente, pelo professor João Marcelo, que eu vou deixar ele fazer o jabá desse curso, porque muita gente acha que já temos três meses de curso e não pode entrar mais. E aí, João? Pois é, com muita satisfação, né, esse projeto que nós iniciamos, né, Vitinho? Exatos dois meses atrás, mais de dois meses, né, já estamos aí no décimo segundo encontro do curso da Obra e Vida do professor Milton Santos, cidadão do mundo, onde a gente passa pelos principais pilares desse que foi o maior geógrafo da história do Brasil. Então, eu convido você a fazer o curso, tá lá com, né, todas as aulas disponíveis, gravadas, nós temos todo o PDF do curso, onde a gente tenta facilitar a leitura das principais obras e temos ainda o roteiro de estudos, onde você pode também criar links para outras leituras, né, links do Milton Santos com outros geógrafos e é um curso que realmente está atingindo aí o pessoal, tá, tá tendo um retorno muito bom, o Terra Renegra tá tendo um retorno bacana e vamos que vamos. Maravilhoso. E aí, agora, sem mais delongas, vamos dar o nosso pontapé inicial, no nosso queridíssimo bloco, um especialíssimo bloco de uma região importantíssima do planeta Terra, que para vocês que eventualmente têm dificuldade de mapa, a gente traz para vocês aqui, João Marcelo, porque aqui a interatividade está a todo vapor. O que nós vamos fazer agora é um bate-papo super importante sobre as eleições israelenses e com destaque muito importante, pois essa semana, e aí, na verdade, eu até cometi um ato falho aqui, olha que interessante. Não foram eleições israelenses, as eleições israelenses já tinham acontecido. Na verdade, o que aconteceu foi a formação de um governo. Nós tivemos eleições em Israel, na verdade, quatro eleições nos últimos anos. Nós tivemos eleições em abril de 2019, em setembro de 2019, em março de 2020 e em março de 2021. Só que o que de fato aconteceu e que dá um destaque muito grande para a gente agora é a formação de um governo. E esse governo, como eu vou mostrar para vocês aí agora, é um governo capitaneado pelo Naftali Bennett e também pelo Yair Lapid. Então, eu vou começar a dar um destaque para vocês sobre quem é o novo primeiro ministro do Estado de Israel. Quem é o novo premier de Israel? O Naftali Bennett é dono de uma startup fundada para fornecer serviços de segurança contra fraudes bancárias. Ele conseguiu vender sua startup por 145 milhões de Bidens, 145 milhões de doletas e trabalhou também, atuou, evidentemente, nas forças armadas israelenses. Então, ele serviu, como todos os israelenses são forçados a servir, e agora ele se transformou no primeiro ministro do Estado de Israel. Então, já com ampla experiência nessa área do setor militar, e essa formação de governo, e que é muito importante que a gente também explique, a formação de governo vem a partir do Knesset, do Parlamento Israelense. Nós temos 120 cadeiras distribuídas no Parlamento. Essas 120 cadeiras precisam formar um governo, principalmente a partir da metade mais um. Então, seriam necessários 61 votos para formar um governo no Estado de Israel, e aí sim, ele encara o Naftali Bennett como o primeiro ministro de Israel. Essa formação foi super apertada agora. Eles tiveram, eles precisaram de uma coalizão de partidos que foi muito extensa e foi muito heterogênea, chamada coalizão pela mudança. E aí sim, nessa heterogeneidade toda, nós temos, por exemplo, o Naftali Bennett, que é o líder do partido de direita, um partido que alguns até elencam como de extrema direita no Estado de Israel, que é o Yamina. Ele, para você ter noção, defende a ocupação de territórios israelenses e a anexação, a ocupação de territórios palestinos e a anexação desses territórios palestinos pelo Estado de Israel. Só que nessa coalizão eu tenho o Naftali Bennett do Yamina com o extremo oposto, que é o Nitzan Harowitz, que é do partido esquerdista do Meretz. Então, nós temos dois partidos completamente opositores em uma mesma coalizão. Além disso, nós temos um outro partido, que é o Rahm, que é o partido formado por uma coligação de figuras políticas árabes. E esse partido é liderado por Mansur Abbas. Então, eu tenho um direitista sionista religioso, que é o atual primeiro-ministro de Israel, que é o Naftali Bennett. Eu tenho um esquerdista do Meretz, que é o Nitzan Harowitz. E ainda tenho um líder, a liderança do Rahm, que é um partido de lideranças árabes, que é o Mansur Abbas, na mesma coalizão. Qual, basicamente, é o objetivo de todos eles? O objetivo de todos eles era retirar o Benjamin Netanyahu do poder. Vale lembrar também que o Benjamin Netanyahu estava no poder há 12 anos. Então, precisou de uma coalizão, e é uma figura muito forte, né? O Benjamin Netanyahu é uma liderança muito forte do Likud. O Likud é um partido que é também de direita, mas que tem 30 cadeiras no parlamento. É o maior partido, é o partido com a maior representatividade no parlamento israelense. Um quarto das cadeiras no parlamento israelense são do Likud. Então, é pra gente pensar que formar uma coalizão como essa que eles acabaram de formar não é nada fácil. Tanto é que a própria eleição do Naftali Bennett como o próximo primeiro-ministro teve muita conexão com isso. O seu partido Yamina definitivamente não é um dos maiores partidos do parlamento. É um partido que conta com sete cadeiras no parlamento. Sete dá 120. Então, pensar que o Naftali Bennett era tão importante assim, tendo sete cadeiras no parlamento, e pensar que o Mansur Abbas, do Rahm, era também fundamental, porque sem ele, sem as quatro cadeiras do Rahm, eles não conseguiriam tirar o Benjamin Netanyahu. É algo impressionante. Então, nós temos uma coligação que inclui também nessa coalizão de partidos pra tentar tirar o Benjamin Netanyahu e inclui o Partido Azul e Branco. E aí, você tem a grande liderança do Partido Azul e Branco, que tem oito cadeiras no parlamento, a liderança era o Benny Gantz. Benny Gantz, que, dia de passagem, sofreu um golpe duro do Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu passou o Benny Gantz pra trás, acabou não elencando o Benny Gantz como primeiro-ministro, como deveria ser, e o Partido Azul e Branco acabou enxergando nessa coalizão uma possibilidade de tirar o Benjamin Netanyahu no poder. Mas, enfim, tirando toda essa formação dessa coalizão, que eu acabei de mostrar pra vocês que é extremamente heterogênea, e o principal objetivo era tirar o Benjamin Netanyahu, a internet ficou a polvorosa, nessa semana especificamente, quando algumas falas antigas, ou algumas falas muito perigosas do Naftali Bennett começaram a surgir. Porque, até então, o Naftali Bennett era uma figura secundária no parlamento israelense. Ele tinha uma determinada relevância, já tinha sido lideranças, uma liderança forte, por exemplo, do movimento lar judaico, que era o partido que ele participava, até 2018, entre 2013 e 2018, ele era uma liderança desse movimento lar judaico, e depois que ele migrou para o partido, que é o Yamina, o partido que ele atualmente se encontra, mas, ainda em 2013, enquanto era ministro da Indústria, Comércio e Trabalho, esse Naftali Bennett, o atual primeiro ministro de Israel, entendeu que a soltura de prisioneiros políticos palestinos não era uma boa jogada. A Palestina tinha 104 prisioneiros que tinham sido aprisionados pelo Estado israelense, e o Estado israelense, como prova de demonstração de boa fé e de demonstração de que eles pretendiam avançar com acordos de paz, iria soltar os 104 prisioneiros palestinos. E o que é que o Bennett me solta? Que eu até coloquei aqui na tela para vocês, eu coloquei a frase real dele, ele soltou o seguinte, se você captura terroristas, você tem que matá-los, é simples. E aí, quando ele solta essa frase, o conselheiro de segurança nacional de Israel, que era o Jacob Amidro, alertou o Bennett, dizendo que essa prática era ilegal, você não pode prender um ser humano e matar, só porque você acha que ele é um terrorista, e é o seu bel prazer. E aí, o Bennett solta mais uma pérola. Ele falou assim, olha, matei muitos árabes na minha vida, e não tem problema nenhum em relação a isso. Então, esse é o atual primeiro-ministro do Estado de Israel. E aí, dando sequência nisso, eu vou até descer um pouquinho para vocês, porque ainda tem mais citações do Naftali Bennett, do premier. Ele coloca o seguinte, há mais de oito anos atrás, eu coloquei aqui uma reportagem do The Guardian, mostrando isso, e ele me solta uma outra frase, que também é bastante complicada. Olha só que interessante, de acordo com ele, a frase que ele soltou é o seguinte, não haverá um Estado palestino, nem em nenhuma pequena terra do Estado de Israel. E aí, ele continua ainda, que é o que é pior, né? Um Estado palestino, isso não vai acontecer, um Estado palestino, seria um desastre para os próximos 200 anos. Então, é muito bizarro, porque essas, evidentemente, que agora, é muito parecido com o que acontece na CPI, eles vão chafurdando lá no fundo das redes sociais de todos os depoentes da CPI, até achar uma fala dele que é, eventualmente, útil para a CPI. Da mesma forma, acontece aqui. Ele falou isso há bastante tempo, mas vale lembrar que o Benjamin Netanyahu também fala isso. Vale lembrar que a política do Benjamin Netanyahu também é essa. a política de não aceitação do Two State Solution, a política de não aceitação da formação, da constituição de um Estado, de um Estado, que é um Estado palestino. Então, o Bibi, o Benjamin Netanyahu, também assume uma postura muito perigosa em relação a essas políticas de avanço de paz em relação a comunidades palestinas. E aí, avançando um pouco mais, para eu mostrar para vocês que é impotencial essas falas, porque muita gente pode estar desesperada escutando a fala do Naftali Bennett, mas eu quero mostrar para vocês até o final dessa conversa sobre Israel, que essas falas não vão ser reverberadas. Essas falas não vão se transformar em ações por parte do Naftali Bennett. É mais fácil o Bennett cair do que efetivar o interesse dele como um sionista religioso. E com um destaque também que eu não comentei com vocês ainda. O Naftali Bennett é o primeiro primeiro ministro de Israel que nasceu e viveu numa ocupação israelense na Cisjordânia. Então, ele é um sionista religioso, ele é um camarada de mais à direita que o Bibi, que o Benjamin Netanyahu, mas ele não pode levar a cabo os seus interesses, uma vez que a coalizão que o levou ao poder é uma coalizão extremamente heterogênea e que os seus interesses não vão passar principalmente porque tem que ter unanimidade nessa coalizão e tem que ter unanimidade, não unanimidade, mas tem que ter a maioria no parlamento. Então, é por isso que é menos perigosa essa fala dele e para dar um alento a todos vocês, depois de dois anos como primeiro ministro, ele será substituído pelo Yair Lapid. O Yair Lapid, e vale a gente destacar, que nesses próximos dois anos vai assumir o posto de ministro das Relações Exteriores do Estado de Israel. Esse posto, que foi colocado como segundo plano, foi colocado às margens pelo próprio Benjamin Netanyahu e olha só como é que é interessante, né? O Benjamin Netanyahu tinha colocado seu ministro de Relações Exteriores como um cargo fantoche, porque ele fazia esse papel. Ele cortou o orçamento do Itamaraty dos caras, cortou o orçamento do Ministério de Relações Exteriores, deixou o Ministério de Relações Exteriores totalmente à margem das tomadas de decisão e criou braços, olha só, ele pegou os braços formais do Estado em relação à diplomacia e cortou o Bibi e criou braços paralelos, aí criou um gabinete paralelo no tocante à diplomacia do Estado de Israel. E foi assim, foi com essa perspectiva que o Bibi encontra com a liderança saudita o Mohammed bin Salman e não avisa o Benny Gantz. É com essa perspectiva que o Bibi sela os chamados acordos de Abraão, os acordos entre Israel e os países árabes, como Marrocos, como os Estados do Golfo, como Bahrein, como os Emirados Árabes Unidos. E o Bibi conseguiu também, com a ajuda de Trump, fazer com que a embaixada americana migrasse de Tel Aviv para Jerusalém. Conseguiu fazer com que o Estado americano reconhecesse as colinas de Golã como um território legítimo do Estado de Israel. Então, foi com essa postura que é uma postura paralela em relação ao Ministério de Relações Exteriores que o Bibi conseguiu fazer tudo isso. E aí vem o desafio do Lapid. Eu coloquei para vocês aqui um texto do Haaretz, que é um editorial interessante do Estado de Israel, mostrando quais são os grandes desafios do Yair Lapid para reconstruir o Ministério de Relações Exteriores, porque ele vai encontrar uma terra arrasada e retomar a centralidade do papel de ministro de Relações Exteriores na diplomacia do Estado de Israel. E aí, tanto é que o Yair Lapid sabe o tamanho do buraco que ele entrou. No ano de 2019, o Lapid criticou Netanyahu. Lapid disse o seguinte, esmagar o Ministério de Relações Exteriores é abdicar da nossa história, é esmagar as relações públicas. Nós não estamos nos relacionando com a União Europeia, com o Partido Democrata, com as instituições internacionais. Nós nos relacionamos com pessoas que pensam como ele, ou seja, que pensam como o Bibi ou aqueles que não importam. Então, a ferida que o Yair Lapid tocou é dizer assim, olha, o Bibi só se relaciona com os seus pares. Quem são os seus pares? Os seus pares são o Victor Orban, os seus pares são o Donald Trump, os seus pares são o Jair Bolsonaro, vale a pena a gente lembrar que ele esteve na posse do Jair Bolsonaro também, como a única figura representativa internacionalmente que veio para a posse do Jair Bolsonaro. Então, o Yair Lapid sabe o tanto que está arrasada essa relação diplomática de Israel com o mundo. E por isso, existem grandes tópicos a serem debatidos e a serem construídos por ele. Eu elenquei para vocês quatro tópicos. o primeiro deles seria a dificuldade em relação ao programa nuclear iraniano. Em abril desse ano, em abril de 2028, 2021, pelo amor de Deus, você está de sacanagem, não passa esse tempo, não. Em abril de 2021, as forças signatárias do acordo nuclear com o Irã se reuniram em Viena e esse encontro contou com a participação muito especial dos Estados Unidos, uma participação ativa dos Estados Unidos e agora a luta do Yair Lapid vai ser encaixar uma boa relação com os Estados Unidos, que é o segundo grande desafio dele. Por quê? Como é que os Estados Unidos vão apoiar o acordo nuclear iraniano com a União Europeia, com os Estados Unidos, mas como é que eu reconstituo o laço com os Estados Unidos a partir dessa decisão americana? Então, a reconstrução desses laços vai ser um desafio muito grande. Além disso, o terceiro item, os laços internos. Então, o Lapid vai ter que sentar na mesa com o chefe do Ministério da Cooperação Regional e aí já estão definidos todos os 29 ministros desse novo governo que foi formado e tem um ministério que é o Ministério da Cooperação Regional que é fundamental que o ministro, o novo ministro é o Issaúi Frege e quando ele sentar com o Issaúi Frege a ideia é o Ministério da Cooperação Regional é o responsável pelo estreitamento de conexões com a autoridade palestina e com os palestinos dentro também do Estado de Israel porque essa relação ficou muito conturbada no período do Bibi. O Yair Lapid sabe muito bem a importância de não negligenciar a questão palestina e por fim nós temos um quarto desafio do Yair Lapid que é construir uma extensão do acordo de Abraão. Então quais são os novos acordos firmados com os países árabes? Eu vou firmar acordo com o Oman com a Arábia Saudita com a Indonésia com o Paquistão com o Bangladesh com a Malásia. Então quais são os novos países que em potencial vão ter um estreitamento de conexões com o Estado de Israel? É por isso que por mais que o Yair Lapid tenha apenas dois anos como ministro das Relações Exteriores ele vai ter dois anos mega intensos e vai trabalhar muito. E como eu disse para vocês ele sabe muito bem a importância da Palestina. Ele sabe muito bem a importância dessa conexão com a Palestina. Recentemente ele esteve numa conferência no Mitvin. O Mitvin é o Instituto Israelense de Políticas Externas Regionais. E é interessante o Mitvin fica na região metropolitana de Tel Aviv. É numa cidade na região metropolitana que chama Hamat Gan fica a leste de Tel Aviv cidade muito conhecida pela sua forte capacidade de desenvolvimento da indústria de alta tecnologia e também da venda de diamantes. Inclusive já estive nessa cidade numa loja de venda de diamantes evidentemente não para evidentemente não para comprar diamantes. Mas eu vi lá deu para ver a história de Israel revelou e aí imagina daqui a seis meses eu apareço casado João aí é como aí acabou aí é como e aí é muito legal porque nessas lojas eles mostram a história do Estado de Israel com os diamantes Israel não tem grandes áreas produtoras de diamantes mas mantém boa parte do comércio de diamantes do planeta Terra então é super interessante essa questão e aí nessa cidade de Hamat Gan fica o Instituto Israelense de Políticas Externas Regionais que é justamente o instituto que atua regionalmente para estabelecer relações entre Israel e os países do Oriente Médio países do Mediterrâneo países da Europa mas também atua fortemente no estabelecimento de processos de paz entre israelenses e palestinos você imagina o Yair Lapid numa conferência no Mitvin e aí ele solta a seguinte olha que frase lúcida do Yair Lapid eu acredito no avanço que o avanço da questão iraniana depende fundamentalmente do avanço da questão palestina nós precisamos trabalhar o desenvolvimento de acordos diplomáticos com os palestinos para depois avançar para uma discussão regional e avançar para a discussão sobre a questão nuclear iraniana então ele ainda disse que não é possível separar a questão iraniana da questão palestina então sem um progresso vis-a-vis sem um progresso face-a-face sem um progresso tete-a-tete com os palestinos nós não podemos ter suporte saudita suporte do congresso americano suporte dos judeus americanos suporte da união europeia suporte do dinheiro dos estados do golfo e aí ele fala assim olha a gente não pode ter nada disso mas o Bibi fala que pode e eu garanto para todos vocês que a gente não pode então para ele uma questão de reestabelecer laços com a autoridade palestina é central para começar a se discutir a questão nuclear iraniana olha que interessante esse é o novo ministro das relações exteriores que não vou falar que é um santo mas definitivamente é muito melhor que qualquer gabinete paralelo estabelecido pelo Bibi então o negacionismo do Bibi frente à questão diplomática israelense custou muito caro a Israel e agora o Lapid tem a missão de reconstruir tudo isso e para a gente dar caminhar para o encerramento em relação a essa notícia da formação de novo governo israelense a gente tem que destacar mais uma coisa o que vai acontecer com o Bibi o Bibi definitivamente é um dos políticos mais proeminentes da história do Estado de Israel o Bibi vai ficar marcado na história de Israel até então como o primeiro ministro que teve mais tempo com seu mandato na história do país então ele governou o país entre 96 e 99 10 anos depois ele retornou para o poder mas não saiu até essa semana então é uma figura icônica ele deixa o poder e automaticamente passa a lidar com um problema mais grave de fórum pessoal ele é julgado ele vai ser agora vai enfrentar um processo por corrupção por suborno por fraude esses processos estavam congelados por motivos óbvios ele era o primeiro ministro de Israel mas ele vai enfrentar agora uma quebradeira de processos que pode levar ele inclusive para a cadeia então mas ele continua mesmo assim sendo uma liderança muito forte e que eu não me assustaria professor João Marcelo que ele retornasse num futuro como o primeiro ministro de Israel pela força que ele tem ele morreu atirando nas últimas duas semanas recentemente numa live do Terra Negra a gente até comentou sobre isso ele morreu atirando da mesma forma como vários outros morreram atirando recentemente Trump morreu atirando recentemente a Fujimori morreu atirando recentemente e ele da mesma forma falando que o que estava acontecendo com ele era uma conspiração de esquerda que os jornalistas estavam conspirando contra ele e que eles que a população israelense iria ver com o passar do tempo quem estava falando a verdade que a forma a constituição do acordo nuclear alieniano iria destruir o estado de Israel então é nesse sentido que ele morre e morre atirando mas com muita força esse é o Bibi e eu trouxe um pouco mais pra baixo aqui pra vocês passando na tela algo muito interessante um ato falho muito legal isso aqui a BBC colocou um ato falho um vídeo tá do Benjamin Netanyahu sentando na cadeira de primeiro ministro então assim ele eu não sei se eu vou conseguir mostrar o vídeo Freud é foda Freud explica aqui é muito curioso e aí do nada alguém bate no ombro dele tá alguém bate no ombro dele vocês estão ouvindo agora a decisão beleza o Naftali Bennett apareceu e aí chega agora agora ele vai sentar na cadeira de primeiro ministro sentou alguém bate alguém lembra ele o bicho você tá na cadeira errado seu lugar é lá lá que é a oposição vai lá pra oposição e aí ele tem que sentar no banquinho ele tem que sentar Raul Gil diria pegue o seu banquinho e saia de vacinho e para encerrarmos agora a nossa nossa fala sobre o Oriente Médio a gente tem uma notícia super interessante do El Orden Mundial que é uma uma publicação espanhola e essa essa publicação elenca algo super interessante bem importante eu vou até deixar essa arte que ficou super bonitinha na tela pra vocês enfim essa publicação mostra a força na corrida espacial que diversos países do Oriente Médio já se lançaram mas com destaque para os Emirados Árabes Unidos os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país da região do Oriente Médio a conseguir colocar uma sonda na atmosfera de Marte então e isso fez com que os outros países da região acabassem também fortalecendo recrudescendo os seus investimentos em relação aos seus programas espaciais então países como a Arábia Saudita o próprio Estado Israelense o Irã também avançaram bastante no seu programa espacial movidos pela rivalidade com os Emirados Árabes Unidos eles demoraram seis anos numa cooperação entre a agência espacial dos Emirados Árabes Unidos que foram fundadas agora foi fundada em 2014 super recente e eles fizeram uma parceria muito grande com o Japão até que agora recentemente no dia 20 de julho de 2020 o Japão lançou essa sonda uma sonda de análise meteorológica que vai em direção a Marte só que olha que interessante que simbólico isso depois de sete meses essa Mars Hope que é a sonda dos Emirados Árabes Unidos entrou na atmosfera marciana agora no dia 9 de fevereiro de 2021 então sendo que menos da metade das missões anteriores conseguiram concluir esse feito só que ela entra na na atmosfera marciana coincidindo coincidindo com o 50º aniversário da independência dos Emirados Árabes Unidos cara isso é bonito demais então os Emirados Árabes Unidos se transformaram no quinto país do mundo e o primeiro país árabe a conseguir lançar uma sonda em Marte então é uma notícia super interessante fala João essa é uma relação que cabe a gente até fazer alguns paralelos porque enquanto os países desenvolvidos industrializados eles vivem um processo de desindustrialização ou seja você tem uma economia de serviços que abrange uma fatia cada vez maior do produto interno bruto os países do Oriente Médio em especial as petromonarquias e aí destacando Emirados Árabes destacando Bairé em outros países eles fazem um processo chamado desprimarização porque aí você tem um processo de uma dependência muito forte do petróleo mas uma construção que já vem de algum tempo da diminuição da dependência do petróleo na economia desses países haja visto o seguinte o porte de investimentos no desenvolvimento de tecnologias de construção civil principalmente voltada a obras de infraestrutura de grande porte ou seja nascem nessas regiões grandes construtoras e construtores que difundem as grandes obras inclusive participando das tecnologias geradas na rota da seda da China a questão da inclusão dentro dos grandes circuitos turísticos globais basta a gente ver o posicionamento de Dubai dentro desses circuitos turísticos globais e a consolidação agora a gente trazendo essa notícia deles ingressando em tecnologias aeroespaciais então realmente é um movimento muito forte de desprimarização que estão fazendo os árabes e aí pensar nos embriados árabes unidos a força muito grande dos embriados árabes unidos o João citou Dubai nós podemos lembrar de Abu Dhabi de Doha nós podemos lembrar do Bahrein mas é interessante aqui o estado o estado saudita a Arábia Saudita vai desenvolver uma cidade uma cidade linear incrível aqui nessa região próxima ao Golfo de Acaba e ao Estreito de Tirã que é super interessante também a Arábia Saudita vem investindo muito fortemente nessa capacidade turística porque por muito tempo isso faz parte do programa de rejuvenescimento vamos dizer assim promovido pelo Mohamed Bin Salman e nas próximas semanas eu pretendo até trazer aqui alguns projetos arquitetônicos além da cidade super futurista que ele está construindo mas os novos projetos arquitetônicos da Arábia Saudita principalmente os árabes da Península Arábica estão impressionantemente ativos em relação a esses investimentos e a esse potencial da indústria do turismo sem dúvida nenhuma e aí a gente já saindo daqui e caminhando para outro território João Marcelo